Olá meu amado, vai tudo bem contigo? Que a paz do Senhor esteja na sua vida, que esse dia seja um dia coberto com as mais ricas bênçãos do Senhor para você. Eu senti do coração de deixar essa palavra para você rapidamente. Deus tocou no meu coração. Hoje, talvez você amanheceu com um sentimento de vazio aí dentro de você, com um sentimento de solidão. E mesmo que você esteja rodeado de pessoas, mesmo que talvez a sua casa esteja sempre cheia de pessoas, mas há um vazio, há uma tristeza dentro de você que muitas vezes você não sabe compreender. Eu queria dizer para você, procure aí dentro de você. Dentro de você tem alguém. É o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo do Senhor se move. Ele habita dentro de nós. Então, meu amigo, minha amiga, eu não sei como você vai ouvir, eu não sei aonde você vai ouvir, mas eu gostaria de dizer para você, em nome de Jesus, Deus está com você. Se você não está se sentindo, se você não está percebendo Ele, fale com Ele. Abre o teu coração. Então, Ele disse, através de Davi, ainda que minha mãe e meu pai me desampararem, o Senhor me acolherá. Eu não sei como está a sua situação nesta manhã, mas eu quero dizer, mesmo que tudo esteja contrário, mesmo que o vento esteja forte, Jesus vai estar com você. Ele não vai te abandonar. Mesmo que você, às vezes, não perceba. Mesmo que, às vezes, você clame e diz, Senhor, onde o Senhor está? E eu gostaria de dizer para você, nesta manhã, Ele está aí do teu lado. Ele está aí junto de você. Ele te escolheu. E a mão dEle vai te sustentar. A mão dEle vai te dar graça para você passar esta fase. Esta tempestade vai passar. Mas nunca duvide. Deus sempre vai estar com você. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus.